Mudando de assunto, porque trazemos agora outras notícias do estado do Rio. Três homens foram presos e um adolescente apreendido, suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha de assaltos em Copacabana, aqui na Zona Sul. E uma das ações, inclusive, impressionante, foi registrada por câmeras de segurança. O flagrante registrado por câmeras de segurança é assustador. Um homem que seguia pela rua Barata Ribeiro, de branco, é abordado por sete pessoas que o cercam para assaltá-lo. Mas o roubo vira uma cena de espancamento que dura mais de um minuto, no meio de Copacabana, na Zona Sul do Rio. Um dos bandidos chega a pisar na cabeça do homem. Depois, os criminosos fogem pelas ruas do bairro. No sábado, a polícia militar prendeu quatro suspeitos de participação no assalto. Segundo a PM, um deles é menor de idade. Eles foram encaminhados para a delegacia para prestar depoimento e depois transferidos para o presídio de Benfica. O menor foi detido e levado para o Degaze. Ao longo do final de semana, a guarda municipal prendeu duas pessoas por furto, enquanto outros três foram detidos por agentes da Secretaria de Ordem Pública, também por furto e desacato. Andando aqui por Copacabana, não é difícil encontrar relatos dos moradores de sensação de insegurança, reclamação de falta de policiamento em alguns horários e até mudança nos hábitos por conta dos assaltos. Por exemplo, já tem muita gente que está evitando sair de noite com medo da violência. E os dados do Instituto de Segurança Pública retratam tudo isso. Entre janeiro e outubro desse ano, o número de assaltos a pedestres cresceu 31%, se comparado com o mesmo período do ano passado. Tem que tomar cuidado, porque senão eles pegam a bolsa da gente e saem correndo. Olha, cuidado é andar de dia e que você fique de olho em quem está do seu lado. Não anda de noite? Não. Cada dia está um perigo. Outro dia eu peguei uma menina que apanhou aqui, porque não quis entregar o celular. E pelo menos aqui a gente tem segurança que paga os lojistas, né? Mas por aí é sempre perigoso. Passou de sete da noite e não sai de casa. Na semana passada, a Band mostrou outro caso, que mostra a insegurança no bairro. Vários criminosos cercam uma loja de departamentos e tentam roubar e agredir funcionários. A polícia militar disse que reforçou a segurança no bairro. Pois é.